Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quisesse Somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode Ser, você tem que me fazer um juramento, de só ter um pensamento, ser somente a ver morrer E também, de não perder esse jeitinho, de falar devagarinho, essas histórias de você E de repente, me fazer muito carinho, e chorar bem de mocinho, sem ninguém saber porquê Se mais que minha namorada, você quer ser minha amada Minha amada, mas amada pra valer Aquela amada, pelo amor predestinada Sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer Você tem que vir comigo em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você E os seus olhos tem que ser, só dos meus olhos, os meus braços, o teu ninho No silêncio No silêncio de depois E você tem que ser a estrela Terradeira Minha amiga e companheira Minha amiga e companheira Meu observei Adão Você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser Os meus braços, eles também sabe quem anda Obrigado A meにな Saíra